Por unanimidade, Superior Tribunal de Justiça decide libertar o ex-presidente Michel Temer e o Coronel Lima. Os dois são réus em ação penal que investiga desvios na construção da usina de Angra 3, professor Viro. E fez bem, por 4 a 0, fez bem, por quê? Não coloca em risco a ordem pública, não está com agentes de munhas, destruindo provas e nem mantendo o esquema que colocou em risco, segundo a acusação do Ministério Público Federal, a construção de Angra 3, que é o assunto em tela. Portanto, nesse caso, a prisão preventiva é vingança ou cumprimento antecipado de pena de um processo que sequer ainda ele é réu. Portanto, ele é réu em seis processos. Poderá ser em outros, porque tem inquéritos que poderão ser ou não recebidos pela Justiça. A decisão do STJ é correta, lembrando que ele está impossibilitado de sair do país, está com seus bens bloqueados, não pode mudar de endereço e nem conversar com aqueles investigados. Ou seja, impossibilita qualquer tipo de articulação. A decisão é absolutamente correta, cumprindo o que dispõe o arcabouço legal aqui no Brasil.